Quem pretende fazer as malas para estudar uma segunda língua já começa a rever o destino. Tudo porque o valor do dólar não para de flutuar. E os Estados Unidos, que sempre foram a principal escolha, agora dão espaço para países como Irlanda e Canadá. A Beatriz sonhava em estudar nos Estados Unidos, mas a oscilação constante no preço do dólar fez com que ela optasse por um intercâmbio mais acessível. O dólar americano sempre esteve muito em alta, de uns 3, 4 anos para cá. Então foi quando eu decidi escolher pelo Canadá, porque lá o dólar é o canadense e a diferença de um para o outro é exorbitante. A ansiedade toma conta ao escolher o roteiro. Estou programando tudo, os lugares que eu vou visitar, já estou comprando todos os tickets para todas as atrações que terão lá e vou aproveitar ao máximo. O mercado de intercâmbio cresceu 22% o ano passado no Brasil e alcançou um número inédito de 302 mil estudantes que escolheram aprimorar um segundo idioma e conhecer culturas diferentes. E ainda tem muita gente que quer fazer parte desta lista. Sonho, um dia, mais para frente, né? Para onde você pretende ir? Para os Estados Unidos mesmo, um lugar mais conhecido. Mas com o preço do dólar agora está difícil? Muito. Hoje mesmo está impossível de ir, porque o valor está muito alto. Olha, eu já estudei uma vez, passei 10 dias fora estudando, mas se eu pudesse eu continuaria lá, sim. Mas o que te faz hoje em dia não ir? Em condição financeira o preço da moeda lá fora é muito alto, então acaba complicando um pouquinho essa parte para a gente. Se o dólar baixasse hoje você iria? Com certeza, com certeza, já estava lá fora. Com o dólar americano em alta, destinos que não eram os queridinhos dos brasileiros agora estão no topo da lista. O Canadá, por exemplo, que registrou um aumento na procura de cerca de 40% no primeiro semestre do ano, segundo a Associação Brasileira de Intercâmbios. É o sonho de todo mundo migrar para os Estados Unidos, estudar, acabar conhecendo também. E, segundo plano, as pessoas acabam migrando para o Canadá pela questão do dólar, ser um pouco mais em conta no mercado atual. Países como Irlanda e Austrália também estão na lista de destinos mais procurados por intercambistas brasileiros. O custo médio para um mês fora do Brasil, para estudar e acomodações, custa em média R$ 7 mil, sem o custo das passagens aéreas. O mesmo período para os Estados Unidos custa cerca de R$ 10 mil. Sem contar que o dólar canadense de turismo é cotado a R$ 3,07. Já o dólar americano de turismo hoje sai por R$ 3,76. A procura cresceu bastante nos últimos meses, principalmente para a curta duração, que a gente chama, que é o intercâmbio de quatro semanas, onde as pessoas tiram férias do trabalho, aproveitam para dar um upgrade no inglês e conhecem a cidade. Então, ela junta o turismo com o programa de estudo. Este economista destaca que a variação cambial costuma gerar incertezas para quem pretende desembarcar no exterior. Além disso, o cenário político instável também colabora para a desvalorização da nossa moeda. Quando essa variação cambial é muito elevada, essa incerteza acaba afetando todos os que trabalham com dólar. Seja o empresário, seja o investidor, o investidor estrangeiro, sejam as pessoas que, por exemplo, vão fazer intercâmbio, como a juventude, que vem uma época agora de intercâmbio, nós estamos agora entrando em férias. Então, afeta todo mundo. Mais pessoas acabam procurando mais dólares e, com isso, o preço sobe, como qualquer mercadoria. Por exemplo, quando muita gente procura tomate, começa a procurar tomate, 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 o preço do tomate sobe e, com o dólar, acontece a mesma coisa.